NÓS TEMOS O CART SHITO! E bem-vindo a mais um CART SHITO! O que você ia falar? Eu ia falar que o episódio do... Se você ainda não viu, você pode ver... O episódio do TREMOR DEZ! Ficou muito legal! Vocês podem assistir aí! Tá na descrição do vídeo, tá aí! Procura aí! TREMOR DE APRASIO CARIMBE! Eu preciso prender mais essa voz! Deixa eu tentar... Cuidado, você vai perder a voz! 3 por 10! 3 por 10! A minha versão é fumante! É o Smeagol! O seu menininho que você faz... É mais saudável! Ele tá... Ainda tem uns meses de vida! 2 por 10! Os seus desmamaram ele no Malboro! E aí, tchau! 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 Compre esse encarregador aqui, tchau! 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 Milestones! Tchau! um ombro esse carinha. Acho que podia ser o Julinho, hein? Julinho. Julinho é bom. Wesley. Wesley Snipes. Juninho Wesley Snipes. Juninho Wesley Snipes. Bom demais. Chegamos no topo. Vai acontecer alguma coisa agora? Eita! Mano, esse palhaço se foda. Que jogo sádico. Ele vai pra um lugar e morre. Vai pra outro lugar e morre. Só que acontece quem só pensa em si mesmo. Ganancioso. Ganancioso demais. Eita! Fase d'água. Fase d'água é muito difícil, Cacá. Não gosto. Cinco fases d'água! Cinco melhores fases d'água! Você sabia que o Mario pula? O M na cabeça significa Mauro. É uma porta. Não, não me diga. Eita! Donk Jong aí, ó. Jong Jong. O filho da... Olha a boca! Temos criança assistindo. Ovala assim. Ô meu Deus, mano. É meio... Ele pula que nem o Homem-Aranha, né, mano? Eu tenho que esperar o negocinho pegar certo. Ah... Ô... Que que é isso aqui? Meu Deus, parece o Serjão Lourosa. O que? O cara da diarista. Você lembra? Eu lembro. Todo mundo usava o mesmo toque do celular dela, só pra ser cool. É? Lembra? Não lembro disso. Como que era? Eu não sei. É tipo, é um toquinho genérico celular. Aham. Eles usavam na série. Só que daí todo mundo usava o mesmo toquinho pra ser cool. Aí alguém, quando tocava o telefone pra alguém, a pessoa falava, ah, é o toquinho da diarista. Como é a vida humana? A gente tá jogando o jogo do McDonald's, do nada começa a falar da diarista. Esse aqui é mágico, esse canal. É muito bom. É o canal mais aleatório. A gente fica conversando com o menino, com o Wesley Jr. É. Com o Wesley Jr. Eu imaginei ele com camiseta branca e bonezinho preto. Sim, ele é mais ou menos meio sujinho, assim, sabe? Deve um dia que eu fui numa padaria, a farmácia, na verdade, e tinha um menininho do lado de fora vendendo aqueles cones trufados, saca? Sei. Aí ele veio perguntando se eu queria, mais ou menos com a voz parecida com ele. Todas as crianças são as mesmas, assim, são meio irmãos. É. Aí ele veio, ah, você quer tocar sua voz? Você quer a trova de morango? A trova. Ô, Patrick, você é? Eita. A trova. Aí eu lembro que eu falei um não mega seco na hora. Nossa, coitadinho. É, então. Aí eu entrei na farmácia e tava uma fila do caramba na farmácia. Aí eu peguei, ah, vou pegar uma trufa, né? Vamos comer. Aí eu voltei lá e comprei a trufa dele. Ele ficou feliz. Deve ter ficado feliz. O problema é que ele tava no sol esperando pessoas, querendo vender. Então tava tudo fodido a trufa. Coitado, garotinho. Ele ia pra sombra, pô. É, já tá noço. Pensa bem, meu. Se você tiver vendo esse vídeo, menino, vai vender trufa na sombra, por favor. É verdade. Uau! Se você vende trufas na rua, vai na sombra. Meu Deus, vamos fazer uma fodada aqui. Eita. Que horror, né? O mais legal é que fica a vela acesa com a água passando. Olha lá, ó. É uma vela muito foda. É fê do Burger King. Eu vou apagar. O mais engraçado é a gente zoando meninos que vendem coisa na rua. A gente é muito mal. E realmente, se tiver alguém que faz isso aí, seria triste. Desculpa. Foi mal, a gente pegou pesada. É que é engraçada a voz. É. Trouxe pro nosso, trouxe pro nosso. É boné, tio. Tem que ver, tô com medo agora. Tem que ver, tem que ver. Fugindo. E Ana Jones. Ó. Deu um freestep ali. E Giana Jones. Olha, esse aí parece aquele carinha da turma da Mônica. Uou. Ô, louco, meu. A ganância. É, você tá fera. Esse palhasta agora tá feliz. Nossa senhora. Vai fazer mais oito franquias. Burger King não é do McDonald's? Oi? Não, eles brigam. Eles brigam. Eles são inimigos mortais. Briga no Tapa, né? Briga. Briga. Eles brigam. Brigam muito. É. Eu tenho brigando. É, as mãozinhas são iguais a minha. Quase. Eita. É as mãozinhas do Mickey. É mesmo. Oh, oh. Oh, oh. Ei, puto. Todo mundo sabe tal Mickey. Todo mundo. É impressionante. Todo mundo. Oh, caramba. É agora a Minnie, hein? Vamos lançar esse desafio aí. O Mickey é fácil. Como que era a voz dela normal? Eu não lembro. É. Oh. Também não sei. É a mesma, só que... É a mesma voz, só que com um lacinho na cabeça. Exatamente. Ah, Mickey. Mickey. É, acho que é por aí. Mickey. É uma voz super fina. É. Não. Bom, essa do Mickey. Estou. Mickey. Que merda de lugar é esse? Caramba, que trabalho, hein? É, então. Foi assim que eu levantei esse restaurante do zero no meu tempo. Não era fácil na época. Durante a segunda guerra. A gente tinha que fazer parkour no barco. É. E na época da segunda guerra, tinha que vender para japonês. Não era fácil, não. Não era fácil. O japonês não queria saber de comprar hambúrguer. Não queria saber derrubar navio, só. Acaba. Eita. Aqui navio grande. Caramba, voltei. Ah, eu sou McDonald's. Será que é por aí? São muitas portas. Ele entra na porta putaço, né? Eita, um cavaleiro de Jedi. Isso é fora, isso é fora, isso é fora. Ó, um cara que chega assim para cima do C. Gostei, gostei. É o seu Madruga brigando com o professor Girafales, ó. Ele não vai lá, velho. Ah, mas que burro. Ele se matou. Meu Deus. Que burro da zero para ele. Será ele um anjo? Eita, sua própria loja. Mais uma vez, estou cheio das vidas. Sou o cara das mil vidas. Mãe no bolso. É tudo que eu quero. O que é isso? É uma música aqui. Olha esses carinhas. Ah, que boniquinho. Eita, lá está a Daniela Cicarelli lá em cima. Angelina de Ulisse. Esse barulho do... Como é que chama o namorado dela? É o... Brad Pitt. É o Brad Pitt. Brad Pitt. Não tem mais crença para adotar. Está querendo matar o McDonald's. Talvez ela queira adotar o Ronald também, né? É rico, né? É. Ó, está nem aí com nada. Ele puxou a descarga? Eita. Saiu um Brega Nights ali no chão. Tem que pegar esse aqui. Ah, não. Não. Os inimigos são mó aleatórios. Eles querem comer meus cristais ou bird, sei lá. E eles não comem. Não, 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 não. Sim, não. Ué, por que não faz dano nenhum? É. Eu acho que você tem que dar o ataque da herpes nele, né? Porque é o que surte efeito em boca. É. Para ela machucar. Dá sapinho. Vai dividindo o mesmo hambúrguer que o meu, vai levar... Ai, eu tenho sapinho. Não, caramba. Beija a boca dele, vai. Na verdade, ele quer um hambúrguer de espinho. Ah, ele tem que pegar um chants? Não, idiota. Ah, você tem que dar um diamantezinho para ele. É, todos os chefes estão assim. Você não percebeu ainda. O quê? Não, eu estou mongolando. Tudo bem. Todos os chefes, eles querem, tipo, hambúrguer ou cristal, sei lá. Aí você tem que deixar eles comerem. Aí quando eles estão mastigando, você pode bater nele. Porque é zoado, que eu tenho que dar uma vida minha para ele. É, não se sacrificar. Não se sacrificar. Olha lá. Olha lá, safado. Pega aí. Aí ele não pega. Eita. Ah, bobão. Não, cu d'água mesmo. Mas eu gostei dele, achei ele muito simpático. Ele tem óleo? Isso tem. Vai procurar a criança padrão. Ele vai mandar ali, ó. Ele vai mandar o champ agora. Eita, vai mandar o... Agora. Os bichinhos. O glube, glube. Vai, pega. Chupa. Não, não, não. Aí, lá, lá, lá. Agora vai. Agora ele vai descer aqui. Meu Deus. Eita, muito bom. O chefe sou bem fraquinho que eles jogam. Agora ele vai bem pacinho. É. Eu vim à esteira pra fazer exercício, pra comer mais hambúrguer amanhã. Muito bom. Masterchef. Masterchef já está na... Até esse momento está na 58ª edição. É. Só esse mês. Crianças, idosos, homens, mulheres. Pessoas mortas. Ah, isso é o último pedaço do mapa. Eu zerei? Eita. Acabou, então? Vamos ver. O episódio deu tempo já, mas vamos ver aonde isso vai levar. Eita, Jesus. Bom, acho que continua, então. Então, beleza. No próximo episódio, eu quero chito. Holy shit, será? Vendendo trufa no mundo mágico do Bambolalão.